Salve, salve, salve amigos, amigas do Grupo da Fraternidade Espírita, Irmã Sheila. É com muita alegria que nós voltamos para esse bate-papo gostoso, agradável, em torno da doutrina dos Espíritos, nesse módulo de estudo que tem, por certo, auxiliado tanto. Que nós possamos ter um encontro que seja agradável, que possamos nos unir cada vez mais em torno do Evangelho do Cristo, que sugere para todos nós amizade, paz, concórdia, solidariedade, tolerância, enfim. E que também o nosso encontro possa significar para cada um encarnado e desencarnado, como foi dito na prece, momentos terapêuticos que nos auxiliem também no que remonta às nossas necessidades físicas, morais, psicológicas e espirituais. Portanto, amigos, vamos lá. Bom, pessoal, o tema mexe com o nosso coração pela seguinte razão. Unificação. Unificação é um diálogo filosófico que atravessa o tempo, as épocas. Desde que o homem se organizou, em nível de indagação, de filosofia, ele se interessou por descobrir a equação de como o mundo foi criado, o objetivo da vida, para onde nós vamos. É a pergunta básica, fundamental. E, naturalmente, como seres gregários, existe uma necessidade de cada um, em nível dos diversos reinos, não vou especificar só o nível humano, de estarmos próximos, de estabelecer vínculos. Nós nos alimentamos, nós nos sustentamos, assim. Basta você comprovar, na sua casa, se você tiver um animal de estimação, ele vai se sentir muito mais seguro, próximo, do que descolado da convivência. É assim conosco. E nós nos sentimos motivados, exatamente porque temos na nossa intimidade, dentro do nosso instinto de preservação, perpetuação, sustentação, essa necessidade de estarmos conectados com alguma coisa. Então, nós dialogamos, ao nível de vários tratados filosóficos, no que remonta à unidade divina. Multifacetária é a ideia. O tema se desdobra de N formas. E, no movimento espírita, nós não somos diferentes. Precisamos, uns dos outros, para divulgar, para trabalhar em torno da doutrina espírita. Antes de entrar nessa senda, eu tenho uma das questões da minha preferência do Livro dos Espíritos, que é uma das mais emblemáticas, que é a questão 1009, 1009 do Livro dos Espíritos. Quando nós vamos encontrar uma mensagem comentando as questões que tratam das penas e gozos futuros, a abordagem de Paulo de Tarso. Quando ele define, assim, que a humanidade concorre em busca da perfeição, ela se desenvolve assim, em busca da unidade divina. Eu antecipei falando, trazendo a palavra perfeição, pois a unidade divina é destrinchada, é esclarecida, é estudada por Allan Kardec no livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo. Então, nós caminhamos em busca da perfeição, é a unidade. E observem que beleza. Para isso, é necessário três coisas. Justiça, amor e ciência. Três coisas são opostas e contrárias. A ignorância, o amor e a injustiça. É o inverso. Somos infelizes quando nos afastamos desse movimento. E dentro dos planos da justiça, do amor e da ciência, nós estaremos sempre lidando com a nossa capacitação. Portanto, a teoria moral e espírita é um diálogo permanente com a evolução e o progresso. Evolução, etapas, oportunidades, reencarnações e etc. Não necessariamente progresso. Mudança, sim. A lei universal. Desde a ciência da filosofia clássica, se debate a exceustitude e a eternidade da mudança. A única coisa que não muda no universo é a lei de mudança. Trocadilho feito por Emmanuel é certa feita, ou o espírito amigo. Então, voltando. Em busca do progresso intelectual e moral, nós passamos pelas mudanças. Inclusive, mudanças nem sempre são escolhas. Elas batem na nossa porta, somos surpreendidos e temos que nos adequar. E nem sempre é fácil. Pois também há uma tendência à acomodação. Sempre que a vida diz assim, vai por aí e você não espera, isso pode te causar algum desconforto. Principalmente porque a gente não sabe o que vamos encontrar após a curva. Então, é preferível ficar sentado na lei do menor esforço. Mas isso não sugere o progresso. Então, em nível de doutrina e espírita, estudamos a lei do progresso. E vocês estão observando que na terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, nós encontramos um desdobramento dos dez mandamentos mosaicos, a definir que o Espiritismo dialoga com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, pois é continuação da revelação. Não tem nada errado. Tudo se conecta no universo, afirma Kardec. Lá no final da introdução do livro dos Espíritos. Portanto, dentro dessas leis existe a lei de sociedade. Perceberam? Então, nós vamos estudar, mergulhar e verificar a presença de Deus na nossa vida, a importância dos relacionamentos, a começar pelo nosso, o próprio, o interno, relacionar-se consigo mesmo. Olha que beleza. E relacionar com a natureza, com os seres. Então, para falar de unificação, quando fomos convidados, eu me recordei que quando nós rascunhamos esse programa do módulo que vocês estão estudando, há muitos anos, não vale lembrar quando, senão vocês vão falar que eu sou bem antigo, a sugestão para esse tema foi uma singela contribuição minha, quando na época nós rascunhamos o módulo, chamado módulo do trabalhador. Ele está bem diferente hoje, mas esse tema eu vejo que ele permaneceu. Pois na época, a partir de 1995, atendendo um convite de um companheiro do grupo Sheila, meu amigo, confidente, companheiro de muitas atividades, Felipe Stabli, nós fomos trabalhar na União Espírita Mineira, sediada na rua Guarani, a sede histórica, no número 313, 314, 315, nós fomos então lidar num órgão de unificação. Para mim, uma grande novidade. E eu me recordo que eu trabalhava nos módulos, como vocês estão aí, estudando, desenvolvendo. E eu fui chamado para estudar a doutrina espírita nesse endereço. Um órgão de unificação. não fazia mínima ideia do que seria. Mas já tinha ouvido histórias, naturalmente, no movimento espírita sobre a Federação Espírita Brasileira. Histórias, porque o nome FEB está nos quatro cantos do movimento espírita. Principalmente no que remonta ao seu departamento editorial. O mais conhecido, o mais robusto do movimento espírita. Na minha época. Portanto, nós temos nas obras fundamentais da obra Emmanuel, o dístico, o emblema FEB. e a codificação. Os cinco livros, a revista Espírita, muito mais divulgada no movimento, consumida, que é as traduções feitas pela Federação Espírita Brasileira. Mas eu não sabia, eu não sabia do que que se tratava um órgão de unificação. E conto ainda uma outra história. Comecei em doutrina espírita na Rua Aqueles Lobos, número 52. Vocês já ouviram falar desse endereço? Rua Aqueles Lobos, 52, bairro Floresta. É, acabei de contar, eu trabalhava aí, no Grupo Sheila. E escutava muitas histórias sobre uma outra instituição. OSCAL. Pois bem. Então, eu confesso que primeiro eu fui conhecer a história da OSCAL, depois é que eu fui ter oportunidade de beber na fonte de uma história da Federação Espírita Brasileira e de todo o movimento espírita. Então, vejam, nós estamos falando de instituição. Porque o movimento espírita, ele se organizou. Se organizou, criou órgãos com qual o objetivo? Facilitar a troca de experiência, a vivência dos indicadores do espiritismo sob o ponto de vista das práticas mediúnicas, assistenciais, relacionais, em uma dinâmica que foi iniciada com Hipólite León de Nizar Rivail, Allan Kardec. Olha só, que coisa. Então, agora eu vou tentar rapidamente apresentar para você alguns destes órgãos, um pouco destas histórias, para que a gente possa chegar num momento em dialogarmos mais um pouco sobre o ponto de vista filosófico, que é o que mais importa. Pois bem, amigos, então Kardec, quando se deparou com os espíritos, os ensinamentos, enfim, ele como pedagogo, professor, viveu dentro de institutos, desde criança aos 10 anos e Verdun como professor Pestalozzi, depois, voltando para Paris, ele também abriu os liceus, as escolas, ele vivia num ambiente intelectual, convivia com professores, com membros da academia e etc. Então, para fazer espiritismo, naturalmente, tinha que se abrir uma sala e ele funda a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Olha que beleza. A Sociedade de Estudos Espíritas. Era o primeiro centro espírita na história do movimento espírita. Olha só, pessoal, que legal. E ali, reuniu-se espíritas, adeptos, simpatizantes, assistiam preleções e tinham o grupo que privava de uma relação íntima com os espíritos através das reuniões mediúnicas, pois os mortos voltavam para dialogar com os vivos. Assim, Allan Kardec inaugura o movimento espírita. para quem se interessa por história, os simpatizantes da doutrina espírita que querem entender melhor esse movimento, nós temos um arsenal de obras históricas que contam detalhes e que eu particularmente mergulhei muitas espíritas e não espíritas para entender o cenário do século XIX em França. Mas o que vale é o seguinte, a gente pensar da importância que Kardec deu deu para essa dinâmica importante da troca de experiência para se aprender para se fazer praticar espiritismo. Vocês vão encontrar nos documentos de Kardec a famosa viagem espírita de 1862. Quando Kardec vai viajar pela França, para orientar os espíritas simpatizantes, então nós vamos nos deparar com histórias belíssimas do comportamento de um grande líder que se preocupava em unificar, em agregar, em aproximar os espíritas. Kardec escreveu muitos documentos, existem palestras. Se vocês quiserem conhecer o pensamento de Kardec, existe um compêndio chamado Revista Espírita, ali vocês terão um farto material para entender a beleza do movimento espírita nascente, os sonhos de Kardec, os prenúncios, algumas pré-ciências, ele tentava rascunhar o futuro, fazendo previsões, quanto a dinâmica e o crescimento, a propagação da doutrina espírita. Estou buscando de memória, se não estiver errado, nós vamos nos deparar com a revista Espírita, eu não sei se foi em 62, agora eu fiquei na dúvida, me curvo à limitação da memória. Quando Kardec fala sobre a publicidade espírita, Kardec sonhava com o espiritismo como uma doutrina que seria conhecida no mundo inteiro. Inclusive, ele diz assim, que no dia que a imprensa se curvasse a magnitude do espiritismo, o espiritismo seria propagado de uma forma que iria mudar o mundo. A publicidade, veja, nós estamos falando do século XIX, olha que beleza nós em pleno século XXI com o advento da internet, podendo falar com espíritas do mundo inteiro ao mesmo tempo, em uma velocidade quase que instantânea, nós temos o delay, o atraso para chegar à minha voz, à minha imagem, mas o que que são alguns segundos ou alguns minutos perto das dificuldades de ter que atravessar por trem, a pé, por cartas, no século XIX, atravessar as barreiras para se levar a mensagem, e Kardec se empolgou, pois o espiritismo cresceu avassaladoramente, porque os tempos eram muito favoráveis, a França se estudava o espiritualismo nas academias, estudava a alma encarnada, estudava o universo, todos se interessavam pela teodiceia, olha que beleza, a criação, Deus, Deus em toda parte, não com a concepção das religiões tradicionais, que acabam sendo separativistas, quando defendem apenas suas unidades, pensem nisso, era um mundo que brotava muitas propostas filosóficas, ideológicas, então Kardec sonhava, e na sua concepção, na sua imaginação, na sua criatividade, ele julgava que talvez seria necessário umas três gerações para o mundo conhecer o espiritismo, vejam bem, três gerações, ele faz até um rascunho do grande futuro do espiritismo, e naturalmente, embora seja uma alma de alta envergadura, mas na carne perdemos, perdemos, perdemos muito, e a nossa visão se torna humana, horizontal, Kardec não podia prever o que aconteceria após a sua desencarnação, os problemas econômicos, sociais, as guerras, o materialismo, o materialismo dialético que surgia naquele período, que depois foi assimilado com muito vigor nas academias, com ideias que trouxeram inclusive o ceticismo, o hedonismo, os prazeres, enfim, uma série de impedimentos que atrapalharam bastante o sonho de Kardec, observem, nós estamos no século 21, basta verificar nas estatísticas quantos espíritas tem no mundo, aqui no Brasil, que foi o país que acabou abraçando o movimento espírita, aqui nós somos a minoria, o IBGE há uns anos atrás chegou a projetar 20 milhões de simpatizantes, ou seja, de espírita mesmo, possivelmente uns 8 milhões, alguma coisa assim, porque nós temos pessoas de outros credos que respeitam, que admiram o espiritismo, mas não necessariamente são espíritas, e das religiões que mais simpatizam com o espiritismo são os nossos irmãos católicos, e em meio aos evangélicos, os protestantes, os neopentecostais, há uma até rejeição em alguns setores, por desconhecimento, e também pela maneira com que o espiritismo é divulgado, que para muitos se torna mais uma religião e em algumas abordagens uma religião ridícula, popular, supersticiosa, o que não é verdade, ou seja, a ignorância causa impedimento. Kardec se preocupava também com um problema, porque o espiritismo na sua época sofria ataques externos, mas começou a brotar dentro do próprio movimento espírita, o que Kardec tratava como o movimento contrário, antagônico, dos refratários, ou seja, internamente as trevas os adversários da luz começaram a se infiltrar para criar divisão, para criar rupturas, e os médiuns incautos, inexperientes, ou impulsionados por emoções, pela fantasia, abriram guarda, e não se assustem, Kardec foi muito atacado pelos seus contemporâneos, havia uma discussão na época, por exemplo, uma corrente de espíritas, que não aceitavam a reencarnação, veja bem, só para dar esse dado, a reencarnação, outros não se interessavam tanto pelas questões morais, espíritas, que objetivavam apenas o intercâmbio, a mediunidade, barateando princípios extraordinários. Então, Kardec não era aceito em algumas regiões, e foi nesse período que surgiu uma ideologia, uma filosofia completamente contrária aos princípios básicos do espiritismo, que pasmem, perpetua até os nossos dias, que veio através de um médium só, ferindo os preceitos da universalidade do ensino dos espíritas, que são os espíritos que se comunicam em vários lugares, e Kardec fazia uma seleção, ele conjugava as mensagens à semelhança, para constatar se realmente aquelas teorias chegavam do mais alto, não é mesmo? e através da médium Collion surgiu a proposta da chamada revelação das revelações, pensem bem, uma revelação que veio para ajudar a revelação espírita, ou seja, uma ideologia que surgiu com todo o revestimento glamouroso, espírita, mas veio para confundir, através de uma obra conhecida como os quatro evangelhos de Rusteng, pois bem, em meio a esse cenário divulgavam a teoria de que Jesus não tinha um corpo de carne, vejam bem, discussão lá da época dos cristãos chamados docetistas, por isso é que vocês vão observar na primeira epístola de João, o evangelista, quando ele fala, aqueles que não falam, aqueles que falam que o Cristo não tinha um corpo de carne, são representantes do maligno, é o mesmo que dizer Jesus, o seu corpo era apenas um simulacro de corpo, um corpo fluídico, quer dizer, todo o drama todo o sofrimento de Jesus foi só um teatro, quer dizer, ele enganou a humanidade inteira, mas não é só isso, é uma teoria que dialoga com temas que ferem princípios fundamentais como o da evolução, muito próximo das ideias figuradas que constam nos textos da antiguidade, por exemplo, espíritos foram criados, alguns se rebelaram contra Deus, já ouviram isso em algum lugar? Então, esses foram expulsos e foi imputado para eles uma reencarnação expiatória para puni-los, e aí esses espíritos precisam de se recompor, de espiar, de lutar, de sofrer, e muitas encarnações para voltar para o jardim do Éden. Vejam bem, que adulteração grave. Então, significa que alguns espíritos, desde o início, são perfeitos, são anjos. Vocês já ouviram essa teoria em outra tradição religiosa? e também fundamenta, oferece uma teoria em que no futuro haveria uma igreja universal. Já escutaram isso em algum lugar? Uma igreja única, com a hierarquia dos espíritos puros, que reuniria todas as ovelhas, todos os espíritos planetários, seguindo uma mesma orientação do Cristo, isso afronta visceralmente vários princípios doutrinários e explanações kardecianas. Vou dar um exemplo. No capítulo 18 do livro Agênes, Os Milagres e As Pedições, Kardec tem uma expressão belíssima que diz que o espiritismo não seria, não será a religião do futuro. Não. Sobre o ponto de vista das religiões humanas, não. O espiritismo não tem a última palavra, afirma Kardec. O espiritismo será no futuro a alma das religiões. Olha que diferença. A definir que o espiritismo será entendido, será a concepção de todas as pessoas. Vejam bem como que muda o cenário. Deixa de ser divisionismo, passa a ser unidade. O espiritismo vem colaborar. Então, dentro do materialismo dialético, teoria de Max e Engel, que divide toda uma sociedade em classes, em sindicatos, em brigas, para desmontar todo um cenário, todo um sistema, o espiritismo vem dizer assim, nós estamos progredindo. Nós estamos, cada um, com a sua possibilidade, com a sua proposta, vem dizer, olha, eu sei mais isso, mas eu saberei muito mais se eu estiver junto com você, que sabe coisas que eu não sei. pergunto para vocês, não é um princípio filosófico? Toda filosofia parte de uma virtude a ser desenvolvida, chamada humildade. Todos nós poderemos muito mais se estivermos unidos e não separados. Aí, isso me obriga a trazer para vocês uma canção, melodia, letra, espetacular, uma das mais intuitivas do mundo pop rock, década de 70. John Wister Lennon, Beatle, escreveu Imagine. Imagine um mundo sem fronteiras, sem muros, nada porque matar e morrer, um mundo sem religião, todos no mesmo ideal. Perceberam? Um mundo sem a religião dos homens. Um mundo em que a religião, a religião é a religião do coração. Pergunto para vocês, não é esse princípio? Não é o que Kardec sugere? A religião que parte do coração? não é a mesma que Jesus dialogou dizendo Pai nosso que estáis nos céus? Ele não falou Pai nosso judeus Pai, não Pai nosso é de todos. Aliás, era um diálogo com os judeus que julgavam serem um povo, o povo escolhido por Deus, o resto gente gentis, gentios, pagãos. Ou seja, a busca do poder, da hegemonia. Aliás, uma dica, estudem o livro A Caminho da Luz quando o Emmanuel traz o perfil dos espíritos que reencarnaram no planeta, que viemos de outros mundos, caracterizados pelo orgulho, pelo egoísmo e pela rebeldia. Então, assim caminhou a humanidade até hoje. Vivemos uma era de profundas mudanças, definições. Não vou entrar nessa vibe porque é um assunto complexo, mas convido vocês para virem no nosso canal Gênesis estudar conosco o Apocalipse. Hoje, nós estudamos pela manhã exatamente esse tema, o falso profetismo, a besta que foi presa numa visão joanina, João na ilha de Pátimos. Perceberam? Então, nós temos uma proposta espírita de unificação, mas não uniformização. Antes de prosseguir, foi enviado uma pergunta do nosso amigo, presente, José Bonifácio, se eu conseguir registrar o nome corretamente, como explicar o desaparecimento do corpo do Cristo. Eu gostaria de te responder sem autoridade, mas, buscando na memória, vou respondê-lo com todo carinho e respeito a você e ao nosso professor, filósofo, Emmanuel, que também indagado foi sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Ele disse assim, Jesus desmaterializou o seu próprio corpo após a sua desencarnação. Então, ele desencarnou por vontade própria para que os homens não ficassem iludidos e cultuando o seu corpo, pois a mensagem dele é em espírito e verdade. Então, o assunto, meu amigo Bonifácio, que me faz recordar do ilustre José Bonifácio de Andrade, que depois reencarna no mesmo solo brasileiro como Rui Barbosa, um das almas dignas da história desse país. País tão sofrido, país tão carente de espíritos como Rui Barbosa e José Bonifácio, que é o mesmo espírito. Deixa eu prosseguir, porque o assunto é complexo. Portanto, amigos, Kardec oferece um dístico por ter estudado em Iverdã com Pestalozzi e na metodologia da educação da mente, do coração e das mãos, Pestalozzi em sua ordem disciplinar, pois toda instituição tem as suas regras, senão a gente passa a fazer do nosso jeito. Aqui no Brasil nós temos a Constituição brasileira, a carta magna, inviolável, não é verdade? Pois bem, quando ferimos os estatutos, somos punidos, não é assim? Para alguns, para outros não. Por isso, no mundo futuro, as Constituições serão respeitadas, estudadas e vivenciadas por todos. Igualdade é isso, então, conceito de igualdade, é igualdade perante a lei, sem subterfúgios, sem privilégios. Perceberam? A gente quer igualdade adequando as nossas necessidades aos nossos interesses. E não é bem assim que funciona. Ordem é igualdade para todos, sob o ponto de vista de oportunidades e das regras. bem-aventurado quem entende, pois não há progresso sem ordem. Pergunto a vocês, já viram essas duas palavras em algum lugar? Ordem e progresso? É desse mesmo ponto de observação que eu chamo. E, aliás, vou dar um dado histórico, revelação mediúnica pelo Chico e constatada pela história. A nossa bandeira não seria, não traria dois dísticos, ordem e progresso, e sim três. Amor, ordem e progresso. Os republicanos tiraram o amor porque julgaram que essa palavra não cabia no cenário novo. E, há pouco tempo, tentaram redesenhar, rediscutir esse assunto. Eu não tenho dúvida que, espiritualmente, a palavra amor nunca saiu do coração da alma nobre do brasileiro. Repito, dos dignos representantes desse país, em todas as classes, mas, principalmente, do povo. Amor, ordem e progresso. Uma família que funciona assim, ela caminha bem. Qualquer instituição não precisa de dizer sobre a eficiência e os resultados. Mas, prosseguindo, Kardec aprendendo em Iverdon, traz uma trilogia quando ele vai rascunhar uma ideia de um movimento espírita. em Iverdon, Pestalozzi implantou trabalho, solidariedade e perseverança. Allan Kardec adota no movimento espírita, porém, ele trocou trabalho, solidariedade, ele troca perseverança por tolerância. porque ele sabia que o cenário dos religiosos intelectuais devemos fundamentar as nossas ações na tolerância. ele percebeu que os espíritas iriam apresentar um carácter interessante, o que nós comprovamos até os dias atuais, os maiores discutidores. Nos faz recordar dos fariseus, dos doutores da lei, que nos arvoramos na presunção que sabemos mais do que o outro. e quando o diálogo é pautado na presunção, não acaba bem jamais. Por isso, Kardec deixa esse plano, um comitê central. A ideia era ter um grupo de debatedores, inclusive para que nós pudéssemos naquela época preparar para outras revelações que Kardec entendendo o espiritismo dentro de uma dinâmica de evolução e de progresso, os espíritos, à medida em que os homens fossem adquirindo maturidade, ofertariam novas teorias. Essa era a visão do codificador. Mas era necessário que se adotasse o princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Repito, isso é muito importante, pessoal, muito importante. Porque revelação espírita não pode se pautar apenas em um ou dois ou três médiuns. quando o assunto é teoria moral espírita. É necessário várias fontes. E como Kardec desenvolveu essa metodologia, que as mesmas não se comunicassem para que não houvesse influência. Perceberam? Na época era possível. não tínhamos telefone, não dava para fazer ligação, wi-fi, wireless, hein? Pegaram aí? A definir que hoje em dia se torna inviável. Então, Kardec aponta a universalidade do ensino dos espíritos conjugada também ao bom senso. ordenada por um critério administrado por mentes lúcidas, profundamente conhecedoras de espiritismo. Esse projeto, depois da desencarnação de Allan Kardec, não foi adiante. Não foi adiante. porque os interesses imediatistas de espíritas sem conhecimento de profundidade criaram-se muitas barreiras para a manutenção desse colégio que Allan Kardec sonhava. Esse cenário não se deu só em França após a desencarnação de Kardec. ele extrapolou para outras regiões do planeta. O espiritismo veio para o Brasil. Eu não tenho tempo de contar essa história, mas eu quero apenas para atender a programação relembrar que o espiritismo veio para o Brasil com muitas influências e também chegou aqui as influências do chamado rustanguismo. Essa teoria que nasceu para confundir, para criar rupturas no movimento espírita. Aqui no Brasil ela também se aportou. Pois nós vamos nos deparar com o senhor Le Marri que se tornou o coordenador da estrutura espírita de França, do núcleo central, a sociedade anônima que veio substituir a sociedade espírita de Paris, como ele era o detentor dos direitos autorais das obras de Kardec, vejam bem, e foi ele o que mais contribuiu para o impedimento e para a deturpação do espiritismo na época. Mas é um cenário que não cabe aqui a gente tratar. Eu só quero definir como ponto fundamental para que a gente reflita é que aonde existem homens existem contradições e o movimento espírita não ficou imune a isso. Então essas influências vieram para cá pois o senhor Le Marri cedeu para os espíritas do Brasil especificamente aos membros da Federação Espírita Brasileira os direitos autorais das obras. E inclusive a obra que chegou aqui no Brasil como o livro A Gênese O Céu e o Inferno chegou com alguns comprometimentos. Mas contudo todavia porém ninguém sabia do que realmente tinha acontecido lá em França. Então os espíritas brasileiros com a alma do brasileiro que lidava com um cenário político social complexo do século XIX lembrando que foi o período em que estava sendo debatida a a lei áurea que veio ser assinada mais à frente o debate dos escravocratas as ideias republicanas o fim do império este era o cenário onde aconteceram muitas coisas boas mas também desagradáveis ao nível social o movimento espírita nasce e ele vai se sustentar a duras penas e no Brasil nós vamos nos deparar com os espíritas que naturalmente se dividem e passam a discutir pontos importantes da prática espírita e as discussões elas vão acaloradas e naquele período nós vamos nos deparar com uma figura que se tornou muito importante a atuação e função de Bezerra de Menezes para tentar aplacar as paixões aproximar os corações com a sua envergadura moral a discussão era entre dois grupos radicais os místicos e os cientificistas eram aqueles mais voltados para a linha do evangelho para a linha mais religiosa os cientificistas eram aqueles mais voltados para a questão da mediunidade das suas práticas enfim então dentro desses painéis doutor Bezerra de Menezes foi chamado por aqueles mais lúcidos dirigentes para unir os espíritas e aí foram surgindo as propostas chamadas propostas unificacionistas e naturalmente foi definido vejam bem que um centro um núcleo central de atividades espíritas passaria a ter uma função de aproximar os demais centros de estudos e práticas espíritas esse núcleo ficou conhecido como a Federação Espírita Brasileira é uma história longa cheia de nuances pontos positivos e não positivos e a Federação Espírita Brasileira situada no Rio de Janeiro na época passou a congregar algumas casas espíritas chamadas casas adesas que não significava que todas se vinculavam a esses procedimentos chamados de organização do movimento espírita gente esse debate embora historicamente ele ficou conhecido como encerrado com a atuação de Bezerra de Menezes mas na verdade na verdade o movimento espírita se caracterizou desde essa época com diversas correntes de pensamento e até nos dias atuais e a Federação Espírita Brasileira ela se tornou um órgão muito poderoso principalmente com a chegada das obras de Francisco Cândido Xavier uma vez que através de uma doação vultosa de um dos seus ex-presidentes membros diretores Frederico Figner vocês vão encontrar a sua história espiritual no livro Voltei Irmão Jacó assim ele assina que era um milionário da época então ele faz uma grande doação então a FEB estabelece uma organização empresarial de produção de livros e com a distribuição com a produção vasta de Francisco Cândido Xavier a FEB se tornou poderosíssima sobre o ponto de vista financeiro e a sua influência naturalmente cresceu também mas os ânimos muito acirrados na década de 40 pois já vinham de décadas que a Federação Espírita Brasileira adotou nas suas atividades o procedimento de divulgar junto com as obras de Allan Kardec as obras de João Batista Rousteng os quatro evangelhos eis o cisma eis o cavalo de Troia que entrou no nosso cenário do movimento espírita e a Federação Espírita Brasileira só para vocês terem uma ideia alguns anos atrás há pouco tempo é que tirou uma cláusula pétrea que constava no seu estatuto estudar a obra de Kardec e também a obra de Rousteng então a FEB teve um papel muito parecido ela passou a representar no cenário do movimento espírita uma estrutura muito parecida com a estrutura do catolicismo entre nós no Brasil com seus núcleos centrais e com a ramificação até chegar na igreja na igreja do bairro enfim aonde essa estrutura tem como célula mais importante o Vaticano que por sinal até hoje recebe um percentual do dízimo dado pelos fiéis lá naquela igrejinha lá naquela lugarejo mais distante o dinheiro funciona nesse processo e as decisões vêm de cima para baixo no caso o movimento espírita esse sistema que foi instituído regulamentado no conhecido pacto áureo dos anos 50 quando aconteceram fatos que como que abafaram as discussões principalmente da federativa que era sem dúvida nenhuma mais poderosa filosoficamente da época que batia de frente com a FEB que era o movimento espírita de São Paulo que questionava algumas práticas da federação espírita brasileira sobre o ponto de vista sacerdotal exercendo uma influência muito contundente determinante nas ações do movimento espírita então se organizaram encontraram estratégias políticas e aí instituíram o chamado pacto áureo eu brincava o pato aéreo que na verdade foi uma ave que não podia voar muito porque pato não voa tanto eu faço aqui uma observação respeitosa embora crítica porque a federação espírita brasileira ela teve um papel muito importante na distribuição de livros mas isso ficou confundido com uma hierarquia sacerdotal e isso até hoje tem repercussões em algumas regiões do nosso país o que que a FEB fala nós fazemos como tal e eu digo isso com um pouco de conhecimento de causa porque estive lá dentro a definir o seguinte que nós precisamos de entender uma diferença o que vem a ser doutrina espírita o espiritismo kardeciano com o movimento espírita movimento dos homens que buscam a unidade que buscam se aproximar mas naturalmente com o viés político partidário com as ideologias dos seus tempos conforme a concepção de cada um agora o que está bem regulamentado nos estatutos e eu os conheço os órgãos de unificação é que o núcleo central mais importante do movimento espírita não é a federação espírita brasileira não é o centro espírita esse centro espírita seguindo dicas de kardec se une com outros espíritas com outros centros espírita para trocar experiências então numa cidade foi estabelecido algumas siglas alguns órgãos que fazem um papel meio para que as informações as experiências possam fluir então em Belo Horizonte eu falo para nós que estamos aqui nós temos as alianças municipal espíritas que é um órgão que lhe compete promover a união dos centros espíritas das casas espíritas e em um âmbito regional essas alianças municipais espíritas fazem parte de uma subdivisão do estado então a aliança municipal espírita de Belo Horizonte ela faz parte de um conselho olha só que é o conselho regional espírita da zona metalúrgica estão vendo estou buscando na minha memória tem quantos anos que eu não falo desse tema então esses conselhos regionais espíritas recebem das alianças municipais espíritas as informações e debatem entre eles e essas experiências são levadas para uma reunião de um outro órgão intitulado COFENG Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais que eu tive a honra de participar durante muitos anos debate entre as regiões do Estado e o COFENG que é administrado pelo presidente da União Espírita Mineira que é o órgão federativo estadual ele se reporta a uma subdivisão do país do Brasil então Minas Gerais faz parte de uma comissão chamada Comissão Regional Centro olha só hein que fazem parte Minas Gerais Espírito Santo Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Tocantins Distrito Federal essa é a divisão tiraram Minas do Sudeste poderia estar ao lado de São Paulo e Rio para fazer um certo equilíbrio porque a União o movimento espírita de Minas Gerais até há uns anos atrás era considerado depois de São Paulo movimento mais fortalecido pródigo até uns tempos atrás e observem essas comissões regionais em nível nacional se reúnem uma vez por ano ou em outras quando necessário no Conselho Federativo Nacional esse Conselho Federativo Nacional tem a coordenação do presidente da Federação Espírita Brasileira pois bem pessoal e nesse cenário existe a OSCAL organização social é isso é organização que envolve os Centros Espíritas que leva o disco que tem como patrono André Luiz olha só é um movimento que surgiu nesse período do próprio Pacto Auro dos anos 50 pois algumas casas espíritas se organizaram para algumas frentes que não eram tão comuns tão praticadas no movimento espírita que na época era tido e havido como oficial os demais eram considerados movimentos paralelos observem só nos anos 90 quebrou-se esta essa tradição inclusive esse preconceito e o movimento da OSCAL como outros os movimentos dos magistrados espíritas dos divulgadores espíritas e existem outros dos estudiosos dos pesquisadores para ser correto eles fazem parte desta reunião do Conselho Federativo Nacional mas como órgãos órgãos adesos a essa proposta pois bem vocês podem perguntar mas por que a gente estuda isso por que nós estamos tendo essas informações para que a gente possa refletir que os homens fizeram de tudo e continuam fazendo na tentativa de promover a doutrina espírita é certo que a organização ela tem o seu papel o seu valor na época em que ela foi criada e ela pode perpetuar ou não conforme a necessidade de cada tempo o certo é que antes do advento da internet aonde os órgãos de imprensa tradicional não divulgavam o espiritismo a organização espírita teve um papel muito relevante no século XX a chamada imprensa espírita com revistas importantes diversas diversas inclusive cito o reformador é a revista espírita internacional mantida pelo clarim e vale aí lembrar que o clarim que foi fundado por dentre tantos caibá chutel na região de matão São Paulo caibá chutel foi um dos espíritos que foram desbravadores da imprensa espírita caibá chutel anotem isso e tantos outros fizeram um papel um trabalho espetacular no século XX hoje em dia nós que participamos de tantos debates que estudamos a história de cada período do movimento espírita nós estamos diante de uma grande novidade os espíritas e o advento da internet da globalização do seu ponto de vista positivo porque existe o globalismo que é uma teoria complexa que precisa de ser cuidada tratada com muito carinho e com muito cuidado que objetiva dominar não a ideia fundamental que o espiritismo dialoga é o princípio da unificação dos corações pessoal nos meus tempos a gente debateu isso exaustivamente e várias ações foram implementadas tentando diminuir espaços suturar favorecer para que relações pudessem ser restabelecidas e que o ambiente intelectual acadêmico presunçoso não fosse mais forte do que o movimento que brota do coração e aí vocês que estão matriculados no grupo Sheila eu posso dizer com todo carinho respeito e conhecimento de causa que o movimento da fraternidade teve um papel muito importante porque o diálogo dele foi exatamente com o atendimento aos sofredores e pela dinâmica operacional da fraternidade que é o pilar da teoria moral espírita que vai propor a liberdade de consciência o livre pensamento faça um paralelo filosófico histórico a revolução francesa ela ficou conhecida pela tríade o liberte fraternité igualité Kardec reescreve essa essa trilogia conforme o item vigésimo do capítulo 18 do livro A Gênese na seguinte ordem fraternidade igualdade e liberdade liberdade por último porque liberdade não é um movimento que nós vamos fazer para vencer as barreiras escravocratas isso é um equívoco que vamos aprender a duras penas no futuro porque igualdade é conquista moral é consciencial Emmanuel dialoga com a mente o campo da consciência desperta a consciência que se desperta ela vai abrindo as portas então um homem livre ele se ele é livre por conquista conquista individual e espiritual que independe se ele está na condição de escravo ou não perceberam como que nós engaiolamos com ideologias que são muito convincentes então a base é a fraternidade e vocês estão no grupo Sheila que tem esse disco dístico movimento da fraternidade diga-se de passagem o grupo Sheila sempre foi a base a célula irradiadora dessa ideia fraternal eu cheguei no seu grupo no grupo de vocês fui acolhido com uma música sugerindo um encantamento um acolhimento de amigos para amigos seguindo os princípios da unificação em Cristo porque o Cristo é o corpo nós somos membros e quando o nosso diálogo entra nesse território os órgãos os institutos as regras passam a ser detalhes que respondem as necessidades como eu disse do poder da adequação do centro espírita na comunidade nós temos que dar respostas dar satisfação ao poder público porque nós temos um CNPJ nós pagamos a luz nós pagamos a água o telefone a conta da internet isso gera dinheiro mas o fundamental do movimento espírita não pode ser o dinheiro e muito menos o poder porque senão nós teremos ganância ambição o que nós vamos privilegiar são movimentos para arrecadação de dinheiro não arrecadação de dinheiro é um dos recursos que pode acontecer mas o principal o que é fundamental no cenário espírita não pode ser as coisas materiais e sim as coisas espirituais o centro espírita procuramos conforto procuramos adequação limpeza para a gente praticar o espiritismo mas o centro espírita não pode ter ou não deveria ter porque existem centros espíritas que tem o piso de mármore ou que espelha a sujeira dos nossos sapatos isso não cabe isso não tem a ver com o cristianismo diferente disso é uma grande deturpação e eu posso falar isso com muito amor devoção carinho e gratidão pois eu aprendi as minhas primeiras lições depois que subi as escadas de uma casa que foi erigida na rua Aquiles Lobo número 52 no bairro Floresta em Belo Horizonte no ano de 1987 quando um andarilho perdido obsedado conflitado levantou o dedo com lágrimas e pediu Deus me ajude acendeu-se uma luz e eu fui acolhido nessa casa então eu sou eternamente grato e me sinto com toda com toda como é que eu digo com toda condição humilde mas devotada em dizer para vocês que são membros do grupo Sheila nunca percam a tradição da manjedoura da sociedade espírita de Paris que deve ser o referencial para as nossas casas a casa do caminho fundada pelos apóstolos de Jesus que objetivava atender os sofredores assim o espiritismo será o consolador prometido não espiritismo intelectualizado engessado em estruturas em regimentos que impedem a liberdade de consciência de expressão o centro espírita é lugar para todos mas que todos entendamos a sua função para que possamos também ter ordenação nos disciplinarmos não para nos escravizarmos para pedir bênção para espírita seja quem for não porque o centro espírita não é lugar de senhores e servos o centro espírita é organizado por alguns que são mais experientes que cooperam para que todos cooperemos juntos somos todos iguais perante a lei esta é a igualdade mas a cada um segundo suas obras e jamais podemos imaginar um mundo em que se nivela tudo para que alguns poucos dominem não o mundo do futuro é o mundo da cooperação e não da do corporativismo de religiosos de poderosos de políticos não não embora nós vamos passar por esses portais por um longo período ainda pois o mundo não muda de uma hora para outra revolução que quer destruir é manifestação das trevas vocês vão encontrar no livro haver cristo cristão sendo crucificados sendo martirizados mortos cito lucano vestino e basílio basílio é emmanuel no portal da desencarnação os romanos que os trancafiaram exigiram que eles falassem aonde estavam os cristãos eles dizem cristianismo cristianismo cristãos não fazem delações eles foram surrados insolentes vocês são subversivos lucano vestino diz o cristão o cristão é fiel e jamais e jamais ele luta contra o que não lhe compete o que lhe compete lutar contra si mesmo suas imperfeições e nós somos fiéis a esses princípios até o fim princípios da moral moral cristã do respeito do amor da bondade da caridade amigos e amigas nós vamos encerrar o nosso encontro trazendo Jesus fazendo uma oração pai se referindo aos discípulos não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal eles não são do mundo como eu do mundo não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviastes ao mundo também eu os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade e não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um como tu ó pai o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviastes e eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado e eles como me tens amado a mim pai eu não vos peço que os tire do mundo mas que os livres do mal senhor eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja também palavras unificacionistas proferidas por aquele que é a referência da unidade divina o Cristo nas nossas vidas com muita alegria no coração chegamos ao fim e para nos despedir como sempre relembramos os cristãos dos primeiros tempos quando pronunciavam Ave Cristo os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam Ave Cristo os que aspiram a glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam Ave 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 seja Cristo Ave 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 Ave